Muito bom dia, torcedor atleticano! Boa terça-feira, né? Chegamos na terça-feira. Espero que a segunda-feira de vocês tenha sido boa, porque a segunda-feira no Atlético foi muito agitada, né? Saídas relevantes do clube e a gente tá aqui pra falar disso. Inclusive, eu queria, primeiro de tudo, agradecer. Agradecer vocês por sempre acompanharem o canal e sempre me darem uma moral gigantesca. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado. Vocês fazem a minha vida muito mais feliz. Pra isso, quem puder deixar um like, deixar um comentário aqui embaixo, falar o que achou dessa saída do Autore, dessa saída do Ricardo Gomes, vai me deixar mais feliz ainda. E agradecer ao Autore, assim, eu acho que o futebol, em vários aspectos, ele imita ali uma questão que a vida nos apresenta, né? O futebol e a vida, eu acho que são paralelos muito parecidos em vários aspectos. E o Autore é um cara que representa pro futebol, que traz pro futebol algo que eu gosto e acredito muito na vida como um todo, né? Que é fazer muito com pouco. Não é buscar problemas, mas sim buscar soluções. Eu acho que eu acredito que isso seja o grande desafio humano, assim, as grandes invenções, as grandes criações do ser humano, né? As grandes inovações do ser humano, não partiram de cenários quando eles estavam confortáveis. Eu nem sou contra a zona de conforto. Eu acho que a zona de conforto é necessário. Todo mundo precisa ter uma zona de conforto. Mas eu acredito também que você se desafiar a criar um sistema, e quando eu falo sistema, não é só um sistema tático, mas um sistema de qualquer circunstância harmônico, numa situação que não te apresenta essa harmonia, eu acho que você tá fazendo algo muito significativo, algo muito expressivo. Eu acho que o autor, ele conseguiu trazer isso pro Atlético. Chegou em 2020 ali, onde o clube vivia um momento muito complicado. Vivia um momento de muita indefinição como um todo, sabe? Eu via o Atlético ali não sabendo por qual caminho seguir. E eu acho que todo clube passa por esse momento de oscilação. Você tinha ali o Petralha, o Paulo Andréa, uma busca incessante pra repetir o que foi feito em 2018 e 2019, mas por meios totalmente diferentes. E o autor chegou e organizou a casinha, sabe? Eu cheguei até a falar na live de ontem à noite. Se tem uma palavra que eu acredito que representa o autor é estabilidade. Eu acho que desde que o autor chegou no Atlético, ele trouxe uma competitividade muito estável. O Atlético sempre se manteve disputando, sempre se manteve competitivo, sempre se manteve forte, sabe? E ele chegou numa fase bem complicada. Óbvio, ele não acertou tudo. Ele teve momentos ali de falhas. E eu acho que independente de quem chegar pro lugar do autor ou se não chegar ninguém pro lugar do autor, e a gente vai falar de acertos e a gente vai falar de erros, e tá tudo bem. É normal. Eu não tô sendo pretencioso achar que a gente vai contratar um profissional perfeito. Os melhores profissionais da história do clube, onde eu acredito que o autor esteja incluso, mas falando de Thiago Nunes, de Geninho, ou até mesmo do próprio Petralha, que pra muitos é o grande nome, eles têm trajetórias perfeitas. O erro faz parte, sabe? E repetindo assim, o autor bate muito em teclas, que eu acredito, desde o momento que ele é treinador, e ele consegue alternativas táticas, ele consegue fazer jogadores que não têm tanta capacidade técnica, darem uma resposta muito boa. a gente viu o que é um Carlos Eduardo com o Auturi, e a gente viu o que é um Carlos Eduardo sem o Auturi. Por que isso aconteceu? Porque ele achou o espaço dele ali. Ele tinha uma questão, ele resolveu a questão, achou espaço, potencializou o jogador. Conseguiu potencializar o Jonathan, que não vinha jogando há muito tempo. Conseguiu potencializar e fazer, pô, crescer absurdos o Christian, naquele momento virar um titular essencial pra equipe. O próprio Nicão saindo do lado, vindo pra dentro, e começando um cenário, uma história de protagonismo no Atlético, sabe? O Renato Kaiser, que foi um jogador que chegou e já deu uma resposta imediata, mas muito por se encaixar dentro de uma ideia ali que era muito pouco adaptável. O que dava pra fazer naquele momento era aquilo. E o Auturi conseguiu fazer até mais do que eu acreditava que dava pra fazer, sabe? Sendo competitivo contra River, ganhando de Flamengo, empatando com o Inter, empatando com o São Paulo, que naquele momento da temporada ali eram os times que brigavam pelo título brasileiro, né? E outras vitórias expressivas, como ganhar do Atlético Mineiro no Mineirão, por 2x0, ganhar do Bragantino no Nabi Abishidi, sabe? Conseguir classificar o time pra Sul-Americana, né? A gente acha que a campanha da Sul-Americana, ela se resume ao jogo do Alcas até o jogo contra o Red Bull Bragantino, mas você precisa se classificar. E o Atlético, em um momento, no Campeonato Brasileiro de 2020, não dava sinal nenhum de classificação. E eu acho, cara, que boa parte da torcida deveria olhar de maneira mais ampla pra tudo que o Auturi representa. Eu acho que muita gente considera o Auturi apenas um retranqueiro, considera o Auturi apenas um cara que busca o suficiente. E eu acho que o futebol, ele precisa ser mais sincero com o torcedor, assim. Porque é o suficiente que vai fazer o time ganhar campeonatos. É o suficiente que vai fazer o time chegar longe nas competições. É o suficiente que vai fazer o time ser competitivo. A gente não vai ter grandes noites durante todos os jogos no campeonato. O que adianta meter um 3x0 no Boca Juniors, que é maravilhoso, que é histórico, que é foda, mas você não conseguiu ganhar do Jorge Wilstermont, que botaria o time em primeiro lugar no grupo? Óbvio que tem que ganhar do Boca. Óbvio, é lógico. Assim como ganhou, por exemplo, o do América de Calha, assim como ganhou da LDU, assim como ganhou do Penharol. Times extremamente expressivos ali que a gente enfrentou na Copa Sul-Americana. Mas não adiantaria nada se a gente não tivesse feito um 1x0 burocrático ali contra o Bragantino. Então acho que o autor conseguiu trazer essa constância, elevar o nível de constância. É basicamente isso. Acho que esse é o grande mérito do Paulo. Elevar o nível de constância. Você tem uma média. Você vai ver muito mais seu time jogando na média do que jogando grandes jogos. Sabe? E o autor elevou a média. Conseguiu ver no Antônio um cara de muita capacidade. Eu entendi quanto ele sentiu ali a saída do Antônio. E a saída do Antônio, eu concordo que tenha sido uma falha no planejamento do Atlético. E mesmo assim, o autor conseguiu arrumar a casa depois da saída do Antônio, onde o próprio autor já tinha vontade de deixar o clube. Não sei se isso é de conhecimento geral, mas naquele momento ali de uma quase crise. Eu acho que dá até para chamar de crise. O autor também já tinha pensado em deixar o clube, mas ficou, conseguiu arrumar a casa e fazer com que o time se mantivesse capaz de ser competitivo. Competitividade é uma palavra que eu vou repetir muito nesse vídeo, porque eu acho que é o suco do autor. Não é a retranca, não são os três zagueiros, não é jogar o suficiente. O suco do autor é isso. É representar algo que todo mundo busca. Todo mundo busca ser competitivo. O Bragantino, no final da temporada, que jogou futebol bonito em vários momentos, não conseguiu ser competitivo. O Flamengo do Renato Gaúcho não conseguiu ser competitivo. E personagens e profissionais da qualidade de um Paulo Autori, na qualidade de um Abel Ferreira, que são personagens extremamente questionáveis e questionados, eles conseguem trazer esse lado mais... sabe? Mas eu sou duro de rua. O Atlético é um time e eu sou duro de rua. O Palmeiras é um time e eu sou duro de rua. Eu vou se encontrar na Copa. Quero ver como vai ser esse encontro. Então, acho que o Autori trouxe muita coisa boa, sabe? O Autori conseguiu estancar sangrias ali em momentos difíceis. O Autori potencializou os jogadores. O Autori orientou jovens profissionais. O Autori... O Autori foi importante pra você criar um cenário muito fechado ali dentro do departamento de futebol. Quem conhece o Autori, cara, e eu já tive prazer de entrevistar o Autori em outros momentos da minha carreira, cara, é um cara educadíssimo, é um cara de uma gentileza, é um cara de uma... de uma... Cara, é um lorde, assim. Se eu conheci um cara educado no mundo do futebol, o Autori, e informação minha mesmo, cara, se tinha algo que o Autori não fazia, era impornada. Não tinha isso de imposição de três zagueiros, não tinha isso de imposição de... de... porra, sei lá, o que já inventaram aí, que o Autori não deixava ninguém treinar, não existe isso. Posso garantir pra vocês. Não existe isso, sabe? Então, é uma perda gigantesca. Eu, pô, do fundo do meu coração, eu torço pro Atlético conseguir reverter essa situação que o Petralha converse, as mudanças no departamento de futebol podem ser até mudanças consideráveis, podem ser até mudanças válidas, podem ser até mudanças que elevem realmente o patamar do clube. Eu acho que o clube hoje vive esse desafio constante de levar o patamar, de fazer com que o clube alcance voos mais altos, sabe? E talvez o Autori realmente seja uma barreira pra isso. Eu não acredito, mas eu posso estar errado, sabe? Talvez a visão do Matos seja uma visão muito mais compatível, mas eu acho que não precisa ser ou o Autori ou o Matos. A gente pode ter um cara sinistro no mercado como o Alexandre Matos e um cara que é diferente, que é muito bom, muito bom mesmo dentro do departamento de futebol como é o professor Paulo Autori. Então, confesso pra vocês que eu lamento muito, confesso pra vocês que eu fico chateado com a situação, confesso pra vocês que se eu não sabia o que ia ser do Atlético até agora, essa dúvida aumenta bastante, né? Uma dúvida que agora fica do tamanho do mundo pra mim. Pô, como é que eu vou trazer como é que eu vou trazer uma perspectiva de Atlético se até o epicentro desse Atlético o cara que era na engrenagem central saiu? Valentim vai ter um desafio maior ainda, o James vai ter um desafio maior ainda, os jogadores vão ter um desafio maior ainda. A temporada do Atlético que começava de maneira muito animadora, otimista, você tem seu primeiro grande percalço, outros percalços vão acontecer, outras mudanças vão acontecer. Mas no fundo, no fundo, queria fazer esse vídeo pra agradecer a oportunidade do professor Autori de fazer eu cobrir um Atlético que eu nunca vou esquecer na minha vida e eu acho que ele tem uma responsabilidade gigante nisso e obviamente por fazer eu acreditar que o que eu acredito ser o certo na vida, que é fazer muito com pouco, procurar sempre soluções, não se acomodar nos problemas, eu acho que a gente vai ver esse pensamento fazer falta, essa cabeça de ser proativo, essa cabeça de estar à frente do tempo, eu acho que vai fazer bastante falta, mas espero que o Atlético continue forte, ainda mais forte, com todo esse legado deixado do Autori, mesma coisa que aconteceu ali de 2017 pra 18 e 19, valeu rapaziada? Daqui a pouco tem live, hoje tem live no período da manhã pra surpreender vocês, forte abraço, tamo junto, é nóis viu? Obrigado aí pela moral e sempre fui